Uma funcionária de uma empresa que fica no bairro do Boqueirão passou por momentos de pânico na tarde de hoje. Sabe o que aconteceu lá? Homens armados abordavam a moça no momento em que ela estacionou o carro. E aí o Tiago Silva, tá nesse caso, vai trazer pra gente as informações. No mínimo covardões, né Tiago? É, chegaram num carro ali na Carlos de Laé, na região do bairro Boqueirão aqui em Curitiba. A vítima estava esperando ali uma amiga que estava saindo da empresa. No momento em que foi abordada pelos três rapazes, olha os bonitões aí, ó. Bonezão vermelho, né? Bonezão ali escuro. Aí a vítima estava desatenta, estava com a porta do carro aberta, foi uma presa fácil. Aí ela pediu pro bandido, falou assim, ó, vou fazer o seguinte. Falei, já perdi mesmo meu carro, deixou só pegar o celular. Aí teve o bandido bonzinho que falou, não pode. Só que o outro falou, não, você não vai levar o celular não. Até os bandidos começam a discutir entre eles ali, Lúcio. Aí eles acabam levando o celular da vítima e vão sair com o automóvel. Só que aquele ladrão China, que nunca, né, aquele chinelo. Pé de China, Lúcio. Nunca dirigiu um carro automático, né? Aí o cara se bateu ali. Eu também nunca dirigi, viu, o carro automático, viu, Lúcio? Não sei como é que funciona aí, só, né? Eu sei que o senhor ali tem uma experiência maior do que a minha. O cara titubeou pra levar o carro. Porque o carro automático, se o cara não tem a manha, né, Lúcio? O cara não consegue sair com o carro, ó. O cara deu uma... Ai, meu Deus do céu. O cara não conseguiu sair com o carro ali. Aí teve que um outro explicar pra ele como é que dirigia carro automático. E aí os caras foram embora. A polícia investigou o carro, Lúcio. O caso, Lúcio. Tá certo, Tiago. Obrigado pelas informações.